Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Sefompe Treinamentos. Para quem não me conhece, eu sou o instrutor Fábio e nós estamos exatamente aqui na nossa central, na nossa matriz, gravando esse vídeo para mostrar para vocês acerca dos nossos e-books digitais, ou seja, os livros eletrônicos que você poderá estudar no conforto da sua casa. Isso mesmo, além de todo o material que está sendo distribuído totalmente gratuito para você em PDF você poderá assistir em nosso canal no YouTube ou na nossa fanpage todos os vídeos relacionados ao treinamento de operação de máquinas leves e pesadas. Quando eu falo treinamento de máquinas leves e pesadas eu digo os mais de 13 tipos de equipamentos diferentes que nós encontramos dentro da construção civil da terraplanagem, da pavimentação e também na área da logística. E para começar, nós estaremos mostrando para vocês todos esses e-books que vocês poderão estar baixando gratuitamente conforme acabei de mencionar. Então, antes de mais nada, nós precisamos falar para vocês que nós ficamos aqui na Rodovia Washington Luís no quilômetro 110, na Passarela da Figueira, sentido Rio. Ok? Rodovia Washington Luís, quilômetro 110, Passarela da Figueira. O bairro é Figueira, a cidade é Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você está assistindo esse vídeo no YouTube e você é de outro estado e talvez você está interessado em fazer o curso para se formar, se qualificar como profissional dentro da área operacional de máquinas leves e pesadas. E nós iremos passar todos os pontos relacionados sobre as normas regulamentadoras, sobre o que você precisa ter para você poder fazer o curso, qual é a idade mínima, quais são os pré-requisitos que você precisa ter para se candidatar aqui na instituição Cefon. Então, nós vamos mostrar todos os cursos que nós oferecemos aqui para você que está querendo se qualificar, entrar no mercado de trabalho. Nós começamos com esse equipamento que você está verificando aí agora na tela. Esse equipamento é a empilhadeira. Meus amigos, a empilhadeira é um tipo de equipamento que você vai encontrar em grandes centros logísticos, lojas de materiais de construção, entre outros tipos de estabelecimentos que trabalham com empilhamento de cargas. Existem vários tipos de empilhadeiras que nós vamos encontrar no mercado de trabalho, porém, no e-book exclusivo da empilhadeira, nós iremos falar sobre esses tipos de equipamentos. Vamos dando continuidade, você vai verificar que nós encontramos aqui o e-book da escavadeira hidráulica. Esse aqui é o guia prático da escavadeira hidráulica. Então, você que está querendo se profissionalizar dentro da área operacional de escavadeira hidráulica, você vai assistir todo o conteúdo relacionado à escavadeira hidráulica. Nós vamos dando continuidade, nós vamos mostrar aqui agora o guia prático da mini carregadeira, mais conhecido como bobcat. Muitas pessoas ficam perguntando, ah, que tipo de equipamento é esse e tal. Então, esse equipamento aqui que você está vendo é a mini carregadeira, mais conhecida como bobcat. Nós iremos explicar o porquê que as pessoas chamam esse equipamento de bobcat. Dando continuidade, nós estamos aqui olhando agora a moto niveladora. Gente, a moto niveladora é o sonho de muitas operadoras. Muitas pessoas que querem ser inseridas no mercado de trabalho, elas perguntam diretamente, eu quero fazer o curso de moto niveladora. Mas, gente, não é apenas fazer o curso, senão que vocês têm que ter uma certa experiência na área para que vocês possam, de fato, trabalhar com esse tipo de equipamento. Então, existem outros cursos que são mais, como é que eu vou dizer, tem mais chances de você, de fato, ser inserido no mercado de trabalho. Mais um equipamento, nós encontramos aqui a pá carregadeira. A pá carregadeira, mais conhecida também como pá mecânica, ok? Nós vamos encontrar também a plataforma elevatória. Nós vamos encontrar vários modelos de plataforma elevatória, que depois vocês também que estão fazendo o treinamento de plataforma elevatória vão aprender todas as informações. E aqui também nós vamos encontrar a retroescavadeira. Gente, a retroescavadeira, na realidade, eu sempre costumo dizer que é o tipo de equipamento que é mais solicitado, porque é o tipo de equipamento que se dá mais chance para ser inserido no mercado de trabalho. Então, você que quer entrar no mercado de trabalho, fica aqui a minha dica. Retroescavadeira é um excelente curso. Rolo compactador. Meus amigos, aqui está a base de tudo. Ah, eu quero entrar no mercado de trabalho, quero começar a trabalhar, está aqui. Rolo compactador. É um excelente equipamento para quem está querendo iniciar na sua vida operacional de máquinas leves e pesadas. E aqui nós vamos encontrar o trator de esteiras e também nós vamos encontrar o trator de pneus. São todos esses cursos, meus amigos, que você vai encontrar aqui na instituição Cefonco de Treinamentos. Eu não mencionei aqui, mas vou falar. Você também vai encontrar o curso de ponte rolante. Você também vai encontrar o curso de manipulador telescópico, ok? Entre outros tipos de cursos que estão atrelados a NR11, 12, 18, 31. Tudo isso você estará aprendendo através dos e-boots digitais. Então, muitas pessoas ficam perguntando acerca da aula, como funciona a aula presencial, como funciona a aula online. Então, você tem todo o acesso exclusivo no nosso site para que você possa aprender. Obviamente, você que não é aluno da instituição Cefonco, você também vai aprender o que é uma empilhadeira, você vai saber o que é uma escavadeira hidráulica, uma mini carregadeira, a moto niveladora, entre outros tipos de cursos, você vai saber tudo. Mas, obviamente, para que você possa ser certificado, receber a sua carteirinha, o seu documento, que te habilitará de forma legal para trabalhar com esse tipo de equipamentos, você tem que fazer um curso de preferência, obviamente, aqui na instituição Cefonco, que trabalha há mais de seis anos e já são mais de 4 mil alunos formados na nossa instituição. Então, nós vamos finalizando esse vídeo aqui para vocês. Esse é o vídeo de apresentação dos cursos que você vai encontrar aqui na instituição Cefonco. Lembrando, um detalhe muito interessante, todos esses vídeos, eles estão sendo feitos de acordo com a resolução ideal para ser reproduzido no seu smartphone, seu celular, no seu iPhone, enfim, você poderá ver tudo isso. Se você está assistindo o nosso canal no YouTube, você também tem a opção de mudar a qualidade, a resolução. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Ah, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, exatamente aqui embaixo, para que você possa obter todas as informações relacionadas aos equipamentos pesados. Valeu? Um forte abraço. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.